São seis e meia da manhã, seis e meia da manhã, muito bom dia, já foi meu bom dia, já foi meu bom dia, por gentileza, já foi meu bom dia, cadê a música, meus irmãos? São seis e meia da manhã no Rio, hoje é quinta-feira, dia 14 de março, estamos chegando a partir de agora ao vivo, pra todo o estado do Rio de Janeiro, com o nosso balanço geral, me traz as imagens do helicóptero, pra ver como é que tá o amanhã, sempre muito, não é? Já choveu um pouquinho, o céu meio amarelado, aí as imagens ao vivo, os barrilhos posicionados, máxima de 30 graus, caiu a temperatura no Rio, hein? Caiu a temperatura, bom dia, minha gente! Ao vivo da lagoa Rodrigo de Freitas, tempo nublado na zona sul do Rio, são seis e trinta e um. Vamos balançando, vamos balançando, o coração do carioca vai batendo forte, mas antes disso, deixa eu fazer meu café. Olha só meu cafézinho, meu cafézinho, quem fez meu café hoje, hein? A promarezia, tá quentinho, acabaram de fazer esse café, tá muito bom, deixa eu experimentar. Tá bom, hein, amarezia? Ficou bom demais esse café. E traz as imagens do helicóptero novamente, pra balançar o Brasil. Ô, Cabeira! Ô, Cabeira, aí, garoto. Não adianta ensaiar, né, Cabeira? Tem meia hora pra ensaiar, não tem jeito. Sobe o som. Muito bem, são seis e trinta e um, no Rio seis e trinta e um, olha, minha querida amiga Ângela, minha querida amiga Ângela Albuquerque, ela é da onde? Campos também, Campos dos Goitacassos, pediu a música da manhã de hoje. Qual que é a música, hein? Esquerda. Eu vou te ver aqui, aí. Eu vou te ver aqui, também, né, velho? Vamos estar aqui duas horas pra descobrir que não serve. É o desafio musical do Google. Já é que eu não vi, velho. Sobe o som, me dá as imagens dele, quatro aí, ô, Mauro Pagno. Muito bom dia, amiga. Bom dia, meu amigo. Tudo nublado no Rio de Janeiro, hein? Muito bem, muito bem. Que você tenha uma quinta-feira maravilhosa. Vem chegando, meu povo, é seis e meia. Seis e meia é o horário do nosso encontro. Olha, eu começo com uma notícia da madrugada, porque a madrugada foi violenta no Rio de Janeiro. Me chega a informação de uma perseguição e tiroteio em Tomás Coelho, na Zona Norte. Ao vivo, o repórter Felipe Guedes tem os detalhes. Felipe, muito bom dia. Tem gente que ficou ferida, não? Oi, Bate. Bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, um suspeito ficou ferido, viu? Fabrício Silva Santos, de 22 anos. O que aconteceu foi o seguinte. Os policiais estavam fazendo um patrulhamento de rotina ali perto do Morro do Juramento, em Tomás Coelho, como você disse. E aí passaram dois homens em uma motocicleta, em atitude suspeita. Os policiais começaram a uma perseguição. Esses dois homens fugiram e aí eles foram para uma rua sem saída. Quando os policiais entraram nessa rua, eles foram recebidos a tiros. Um dos bandidos, um dos suspeitos, na verdade, acabou sendo ferido. E aí a polícia não sabe se o Fabrício era um dos homens da motocicleta. Ele foi levado para o hospital Salgado Filho com um ferimento na barriga, né? Um ferimento a bala na barriga. E ele não tem passagem pela polícia. Agora, a polícia civil vai investigar se ele tem alguma ligação com o tráfico de drogas. Durante essa operação, a polícia apreendeu cocaína, maconha, pedras de craque e também uma pistola calibre 9mm. Bate. Situação complicada na região de Tomás Coelho. Você vai acompanhando junto comigo essa farta quantidade de droga que foi apreendida. Tem maconha, cocaína, tem craque também, ou Felipe Guedes? Tem, sim, bate. Pedras de craque, trouxinhas de maconha e papelote de cocaína. Além daquela arma, né? Muito bem. Daqui a pouco nós vamos trazer todos os detalhes aí. O pessoal do terceiro batalhão botando ordem, tentando botar ordem na região de Tomás Coelho. São 6h34 no Rio. São 6h34. Meu galo canta. Galo cantou. É hora de levantar. Já são 6h34. E olha, uma outra barbaridade que mostra como a madrugada foi violenta na cidade do Rio de Janeiro. Um homem apareceu morto na linha vermelha. Eu tenho um chamado urgente do repórter Leonardo Lara, que hoje está com a gente com as informações ao vivo. Olha, a vítima já foi identificada? Onde é que estava o corpo desse homem? Olha, bate, ainda não. Isso porque ele estava sem documentos, o que deve aí dificultar a identificação. Ele foi encontrado, bate, ali na linha vermelha, bem próximo ao acesso à Dutra. Eu fui até lá durante a madrugada. Um local com muitas comunidades ao redor. E os policiais aí do batalhão de policiamento, em vias especiais, acreditam que a vítima foi morta ali mesmo. Isso porque foram encontradas no asfalto, bate, três cápsulas de pistola a 9mm. Mais dois tiros apenas teriam atingido o homem, que morreu na hora. Ele aparentava aí cerca de 25 anos. Mas a identidade ainda é um mistério para a polícia. O assassinato ocorreu bem próximo à comunidade conhecida como Prainha, onde, segundo a polícia, existe a venda de droga. E aí o detalhe, bate, no bolso do jovem havia uma tronchinha de maconha. O que, segundo os PMs, pode indicar que ele saiu da boca de fuma ali na comunidade e logo em seguida foi morto pelos traficantes, bem na via expressa, uma das mais importantes do Rio, bate. Você vê aí como foi um caso de ódio mesmo. Largaram o corpo do rapaz no meio da linha vermelha. Quantos tiros ele tomou? A polícia já tem essa informação a partir de cápsulas que foram deflagradas, ô Léo? Dois tiros atingiram a vítima, que morreu na hora. Eu cheguei a perguntar para os policiais se apenas o corpo tinha sido deixado ali. Mas não. A PM acredita que realmente ele foi morto na linha vermelha. Isso porque as cápsulas estavam ali e também a perícia chegou a essa conclusão fazendo análise do local do crime, bate. Daqui a pouco vamos falar mais sobre esse caso. São 6h36, a polícia está procurando pistas de um caminhoneiro. Foi levado por três homens no Jardim América e agora a polícia espera que as câmeras de segurança ajudem a levar até este homem que foi sequestrado por três pessoas. Põe no ar. De acordo com testemunhas, Paulo Cesar Júnior, de 42 anos, foi abordado por três homens armados na porta do trabalho no bairro Jardim América, na zona norte da cidade. Os criminosos pegaram a chave do carro dele e exigiram que a vítima saísse com o grupo. Um outro veículo dava cobertura à padrilha. Para a polícia, o crime foi cometido por vingança. Quatro testemunhas já foram ouvidas na delegacia que investiga o caso. Vem chegando, minha gente, vem chegando. São 6h37 já no Rio. São 6h37. Me chega neste momento a informação que a polícia prendeu mais um traficante do Jacarezinho. Letícia, Levitem os detalhes. Cadê a Letícia? Oi, Letícia, bom dia. Bom dia, bate isso mesmo, viu? Bruno Ricardo Corrêa da Silva, conhecedor como Lambão, é apontado como o segundo homem na hierarquia do tráfico das comunidades do Jacarezinho, Manguinhos e Mandela. Ele foi preso em casa depois de três meses de investigação. Mesmo depois da ocupação, Lambão ainda continuava no Jacarezinho sem ser notado. Bate, o traficante era foragido da justiça e tem seis anotações criminais por tráfico e homicídio. Não é pouca coisa não, hein, Bate? Daqui a pouquinho eu volto com a Letícia. Aliás, deixa eu ver a Letícia aqui, que ontem foi almoçar comigo. Cadê a Letícia? Mostra a Letícia, ô cara, a omissão impossível. Já começou assim, é o Caveira. Eu cheguei três da manhã pra instalar esse programa. Os caras me erram muito. Aí eu peço, corta a Letícia e lhe mostra um cara pálida, horrível, assim, na pelotão. Você é a primeira pessoa que vai na churrascaria e só come salada. Eu nunca disse. Daqui a pouco nós vamos falar melhor sobre essa história. Pode comer o torno de salada. É verdade. Mas não é rodízio de salada, ô cara pálida. É rodízio de carne, velho. Daqui a pouco eu volto com você. Olha, sabe aquele sono que bate durante o dia e que você fica piscando? Parece a Nádia, minha camareira. Já chega 11 da manhã e ela começa. Pisca, pisca. Principalmente depois da refeição, é muito importante, gente. Estudos nos indicam que o melhor é não lutar contra o sono. Tá com sono, tem que dormir. É claro que nem todo mundo pode se dar esse luxo. Uma soneca de 30 minutos melhora a memória, faz bem a saúde, dá disposição física, melhora até a pressão arterial. Algumas empresas oferecem aos funcionários espaços pra tirar um cochilo. Daqui a pouco, a reportagem completa pra você, aqui no nosso Balanço Geral. Por exemplo, ali o Sofie, quando eu chamo ele e ele não me atende, o que ele fica fazendo lá? Eu, missão impossível, corta pra ele, por favor. Vai pro... não, pro Sofie, ô cara pálida. Aí, aí, abre o... não tem problema, mas ele... ele dá uma... tira uma sonequinha aí, ô Sofie. Então encosta, encosta ali, encosta ali, como é que você dorme? Aí, olha lá, olha lá. É isso aí, é isso aí. Dá uma dormidinha. Eu, cara pálida. 6 e 39. Olha, mais de 33 toneladas... Pode encher a tela. Pode encher a tela. Caiu, a casa caiu, velho. O cara pálida. O cara pálida. Caiu. Eu vou ficar de olho em você, tá ouvindo, Sofie? Senão, o Geraldinho tá vindo aí. O Geraldinho tá vindo aí. Olha, mais de 33 toneladas de peixes mortos já foram retiradas da Lagoa Rodrigo de Freitas. A Bruna Martins, nossa editora aqui, disse que o cheiro tá insuportável quando passou de madrugada por aí. A mortandade seria por causa da forte chuva no começo da semana. Ainda tá esse cheiro insuportável aí, ô Felipe Guedes. Muito bom dia pra você. Oi, Bate. Bom dia. Tá insuportável sim, viu? E só não tá pior porque não tá sol aqui na Lagoa, né? Tá, inclusive, tá chovendo. Mas o pessoal que passa fazendo exercício aqui, inclusive tampa o nariz com a blusa, com um pedaço de pano, porque tá realmente insuportável. Você disse, até ontem à tarde foram retiradas 33 toneladas de peixes mortos aqui da Lagoa. Olha só quanto peixe ainda tem boiando aqui, só nesse ponto onde a gente tá, aqui perto do Baixo BB, pra ser retirado pela Conlurbe. Um trabalho que ainda vai demorar muito tempo. A gente nota que existe esse tapete de peixes mortos ao longo de toda a borda da Lagoa Rodrigo de Freitas. Segundo os pescadores, isso aconteceu porque a prefeitura teria fechado as comportas que fazem a comunicação da água da Lagoa com a água do mar e também que abastece aqui a Lagoa com a água do Rio dos Macacos. A prefeitura diz o seguinte, que essas comportas elas não podem ficar abertas sempre, só em alguns momentos. E que a água da Lagoa é monitorada durante todo o tempo. E o que aconteceu, na verdade, foi que aquela chuva forte da semana passada trouxe muita matéria orgânica pra dentro da Lagoa. E essa matéria orgânica, quando ela vai se decompor, ela rouba o oxigênio da água. E essa semana, os níveis de oxigenação aqui da água da Lagoa Rodrigo de Freitas, eles praticamente zeraram. E aí não tem como realmente os peixes sobreviverem, são peixes de várias espécies. O pessoal da colônia de pescadores aqui da Lagoa está muito preocupado porque eles não recebem qualquer tipo de ajuda. E com essa quantidade de peixe morto, eles não sabem nem mesmo se vai ter como pescar daqui a um tempo, Bate. Sem dúvida, situação muito complicada na Lagoa Rodrigo de Freitas. 33 toneladas retiradas até agora, daqui a pouco eu volto com o Felipe Guedes. São 6h41 no Rio, deixa o meu galo cantar o caveira. Caveira, vou dar um despertador pra ele. Despertador, 3 da manhã toca, primeiro toca. Ou um galo, né, porque se o galo, se ele não acordar, o galo ataca esse cara. São 6h42, direto pro helicóptero da Record sobrevando o Rio de Janeiro. Uma manifestação agora de taxistas. O que que os taxistas estão querendo, hein, ô Carlão? São 6h42 no Rio, confirma. Confirma, Bate, 6h42, bom dia pra você, bom dia a todos. Os taxistas querem a volta dos serviços da Secretaria Municipal de Transportes. Isso porque desde o dia 21 de janeiro, a Secretaria de Transportes está com os serviços suspensos devido a uma liminar. E aí centenas de taxistas estão sendo prejudicados porque não há como concluir os processos. E muitos deles estão sendo impedidos de trabalhar. Por isso marcaram essa manifestação pra hoje, Bate. Uma manifestação que está sendo a concentração ali perto do aeroporto Santos Dumont. E já há presença de muitos taxistas no local. Eles vão fazer uma manifestação, vão fazer uma carreata pelo aterro do Flamengo. Depois vão em direção ao fórum. Olha a quantidade de carros já parados aí na área do aeroporto Santos Dumont, Bate. Muito bem, daqui a pouco eu volto ao vivo com o nosso helicóptero 6h42, 6h42. Agora, aproveitando o Carlos Ferreira, ele é o bom. Ele é o querido das mulheres, principalmente da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Sobe o som, me dá de mágica o trânsito. Ai, sobe o som, vamos acordando, meu povo. Estamos aonde, Carlos Ferreira? O povo precisa acordar mesmo, Bate. Estamos na Venda Brasil, na altura da Ilha do Governador. Pouquíssimos carros trafegando para esse horário. O trânsito é ótimo. E vamos agora, então, para a linha vermelha. A linha vermelha na altura do Caju. O trânsito também é bom nesta manhã, Bate. O trânsito é ótimo. As vistas da direita vão em direção ao centro. Trânsito muito tranquilo para o motorista que está trafegando por ali, Bate. Muito bem, 6h43, direto para o trânsito da linha amarela. Estamos na altura de bom sucesso. Trânsito fluindo bem, mas começa a ficar um pouco carregado aí no sentido Avenida Brasil, não é, Carlão? Exatamente, Bate. Nós estamos aí na altura de bom sucesso e as vistas da direita, elas vão no sentido da Barra da Tijuca. Começa a ficar carregado. Muito bem, são 6h43. Acerta o seu relógio junto com o meu. 6h44 agora. Vamos ver como está a situação do trânsito no centro do rio. Filipe Figueira, onde você está, Filipe? Bom dia, Bate. Eu estou aqui na Avenida Presidente Vargas. Olha, nas duas pistas, sentido Candelária, o trânsito é um pouco mais intenso, mas sem apresentar retenções, os motoristas não enfrentam problemas, não. O mesmo acontece aqui nas duas pistas, sentido zona norte da cidade, onde os veículos param apenas, olha só, nos sinais de trânsito. Nesse momento, o tráfego, o fluxo do trânsito aqui é muito bom. O motorista não tem dificuldade, não precisa ficar nervoso, desgastado com a complicação do trânsito, Bate. Que trânsito bom aí nessa região, hein? São 6h44, 6h44. Olha, meus amigos, deve sair hoje a sentença do Misael Bispo de Souza, acusado de matar a ex-mulher Mércia na Caxima. Em depoimento, o Misael negou o crime, disse que não matou a Mércia e botou a culpa na polícia. Falou que é a polícia que está armando para cima dele. O Rio é mais recorte. Pode encher a tela. Misael falou por quase duas horas no interrogatório. O promotor de justiça e o assistente da acusação abriram mão de fazer perguntas, o que surpreendeu aqui muita gente. Foi o senhor que matou Mércia e que na Caxima no dia 23 de maio de 2010? Não, Excelência. Não? Não. Além disso, Misael Bispo de Souza tentou mostrar aos jurados que é incapaz de matar. Em 2009, ele sofreu um acidente, recebeu uma descarga elétrica, perdeu um dos dedos da mão direita e também teve uma deformidade no pé direito. Ele alega que não consegue disparar uma arma de fogo e que inclusive teria medo de trabalhar nas ruas como policial. Acompanhe. Misael, que também é advogado, alegou com muita veemência que é vítima de uma armação. E que a polícia, em alguns momentos, forjou provas contra ele, como o sapato que apresenta resíduos que o colocam na cena do crime. Acompanhe. Não presenciei ele levando meu sapato e nem também as demais coisas, porque é uma lista imensa que está aí. Tinha algum parente seu na casa? Não. Simplesmente meu irmão abriu a chave, ele entrou lá e não permitiu meu irmão acompanhar. Ele fez a variedura dele lá, não foi... Ele sequer abriu a sapateira, que às vezes disse que só tinha dois pais de sapato. Muito bem, são 6h46, daqui a pouco novas informações sobre o julgamento de Misael Bispo. 6h46, a polícia investiga abusos sexuais cometidos por um professor. A denúncia partiu das mães das crianças vítimas que contaram que eram acariciadas nas partes íntimas. Leonardo Lara, tem os detalhes ao vivo. Pois não, Léo? Pois é, Bate. O professor teria coagido as crianças a manterem relações sexuais com ele. E o detalhe, esse abuso ocorreria na residência do professor, onde teoricamente, Bate, essas crianças iam para estudar. O professor foi identificado como Emilson José Vieira da Silva, de 45 anos. E as acusações partiram das próprias mães. Elas estavam atentas ao comportamento dos filhos e perceberam um comportamento estranho nas crianças. E resolveram, então, procurar o Ministério Público. Cinco meninas e um menino, com idades entre 7 e 13 anos, foram ouvidos pela polícia. Eles contaram em depoimento que ficavam nuas e eram acariciadas pelo professor. Na verdade, um depoimento cheio de detalhes que chega aí, inclusive, a deixar bastante perplexa a polícia. Detalhes, inclusive, sobre brincadeiras, Bate, que o professor inventava. Tudo isso para poder abusar dessas crianças. Muito bem, 6h47. Daqui a pouco, novas informações também sobre esse caso. E os vereadores aqui do Rio de Janeiro querem mudar o endereço da Câmara Municipal. Deixa eu conversar com a Letícia Levia. Ô, Letícia, por que eles querem fazer isso? Vamos, Bate. Porque, segundo eles, o Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia, ficou pequeno para a quantidade de funcionários. Ontem, os vereadores criaram uma comissão para procurar por um novo endereço. Uma das propostas dos parlamentares é fazer do prédio atual um museu interativo, Bate. Muito bem, 6h48, uma ambulância do corpo de bombeiros foi avejada por um tiro de pistola. A polícia agora quer saber de onde partiu a bala. Felipe Figueira, as câmeras de segurança chegaram a registrar o momento ou não? Olha, infelizmente não, Bate. O tiro atingiu o farol esquerdo da viatura e acabou danificando o filtro de ar. O detalhe é que ela estava estacionada no prédio do quartel de Irajá. E os bombeiros só perceberam a marca de tiro quando eles se preparavam para sair às ruas para fazer um socorro, para prestar um socorro. A ambulância teve que ser levada para a delegacia, onde o projétil de uma pistola calibre 40 foi encaminhado para a perícia. Os militares prestaram depoimento e o comando da corporação quer saber em que circunstância a ambulância foi alvejada, Bate. Que barbaridade, hein? Daqui a pouquinho eu vou trazer novos detalhes também sobre este caso. Vamos girando os assuntos, girando direto para o helicóptero. Às 6h49 da manhã, imagens ao vivo. É a ponte aí, ô Carlão? Chove no Rio de Janeiro neste momento, um alerta aí para o povo, hein? Exatamente, Bate. Estamos na ponte Rio-Niterói. O tempo de travessia é de 17 minutos, o trânsito é bom na ponte. Eu queria fazer esse alerta para os motoristas que estão saindo de casa, porque em alguns pontos do Rio já chove forte, por exemplo, na zona sul e também na região central. Agora em outros pontos o curioso é que não chove. Na linha amarela mostramos agora pouco, as pistas estavam secas. Na zona norte também não chove, Bate. Muito bem, 6h49. Vamos então direto com o Felipe Guedes para saber como fica o tempo no Rio. Fala, Felipe. Olha, Bate, hoje deve continuar como está agora, viu? O tempo meio instável, chovendo em alguns pontos do Rio. Aqui, agora há pouco, na zona sul, estava chovendo forte. Vamos mostrar como é que está aqui a situação na Lagoa Rodrigo de Freitas. Está muito nublado. A gente consegue ver que lá para o lado de Ipanema, Leblon, ali da Gávea, está chovendo nesse momento. Chovendo forte, inclusive. Vejo também ali no lado do Jardim Botânico, inclusive a gente consegue ver com dificuldade o morro ali onde fica a rocinha. Enfim, está chovendo forte por essa região da zona sul. Aqui na Lagoa deu uma estiagem. A máxima prevista para hoje, deu uma estiada. A máxima prevista para hoje é de 30 graus. Essa temperatura deve ir caindo ao longo dos dias, viu? Porque vai chover mais na sexta e no sábado. A previsão para amanhã aqui para a capital é, inclusive, de chuva bem forte. É um alerta que os meteorologistas fazem. E o mar também deve começar a ficar mais bravo. Há potencial, inclusive, para a ressaca. Bate. Cuidado redobrado, meu amigo motorista. 10 para 7. Olha, você que está acordando agora, meu muito bom dia. Vai lá. Aí está aproveitando para se exercitar. Não é? Tem gente que gosta de dançar. Vem cá, ô, Sofie. Ô, Sofie, eu prometi para ele. Eu falei para ele. Amanhã você me traz uma coreografia. O que foi? Um ótimo dia a todos. Solta a música do Sofie aí para ver se ele está... Vai lá, vai lá, Sofie. Vai lá. Como é que tem que acordar o pessoal de baixo? Não, geral, velho. Geral. Isso. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Cadê a perninha? Solta a perninha. Aí. Olha lá. Olha lá. Não. Como é que é? Você tinha isso? Só aí que você já aperta a bolinha. Aí. 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 Tá ilegal. Não foi ridículo. Foi ridículo. Tô pago para ver isso. Tô pago para ver isso. 6 e 51. Olha. Falando em festa, falando em música, neste sábado acontece o Ribeirão Festival com chiclete com banana. Michel Pelói tem também Revelação. Conta para mim, Adeline Bastos. Fala baixinho que ninguém pode saber que a gente está aqui. Vai rolar lá. Vamos concluir. Como vocês acabaram de ver, nós estamos super bem acompanhados aqui do Grupo Revelação. A gente está no prédio da FM O Dia, que é parceira da Record nesse mega evento no Rio Verão Festival. E eu já vou logo perguntar aqui para os meninos como é que está a sua expectativa para esse show que vai acontecer no sábado. A expectativa é a melhor possível. Primeiro eu chegar lá e ver como é que vai rolar a parada. Depois que a gente cantar a segunda, a segunda música está lá e vai forne. Precisamos dar uma pausa na entrevista para os meninos do Revelação subirem até o estúdio da rádio. Em um clima de muita descontração, encontraram o apresentador David Brasil. E o assunto durante a gravação, claro, foi o festival do próximo sábado. Está aqui invadindo o pagode do Gago, aqui na FM O Dia, esse grupo maravilhosos, Revelação. E sábado, meu amor, claro que o Revelação vai ter que estar no Rio Verão Festival. E você, você, você não pode, não pode, não pode perder sábado na apoteose Rio Verão Festival. De volta à nossa entrevista, os meninos fizeram questão de mandar um recado para as meninas do fã clube e também para toda a galera que assiste a Record. Rio Verão Festival tem inauguração, tem capital, tem rapa, está todo mundo lá. Então vem, vem com a gente que você vai, por um setembro, você vai para casa feliz da vida. Pô, já podia ter deixado mais a música, o Revelação é bom demais. É neste sábado, neste sábado, olha, me traz as imagens do cochilo. Olha, tem gente que, sabe, que trabalha, principalmente a gente que trabalha bem cedo, durante o dia já começa a dar aquela piscada e vai dando aquele sonho, aí, bocejando. Vai bocejando, aí pisca, aí cai para o lado, tem vontade de dormir, principalmente depois da refeição. A dica dos especialistas é, está com sono? Está com sono? Então dá uma cochilada de pelo menos meia hora. Faz bem para a memória, faz bem para a saúde, faz bem para a pressão arterial. Daqui a pouco eu vou trazer novos detalhes para você aqui no nosso Balanço Geral. Chegou a hora, você pode ganhar hoje aqui no nosso Balanço Geral até quanto? 500 segundos, 600 terça, 704, 800 reais hoje. Está acumulado 800 reais. 9577-9191. Você liga, eu já deixo o seu nome, amanhã eu vou ligar para a tua casa. Quem deve tomar um café a barro? Teu sogro, tua sogra, teu vizinho, já quem tem que tomar? Aí eu digo para você, você vai deixar o seu número, vai participar do Portal de Voz e pode, hoje eu vou ser bonzinho. O senhor Alexandre, eu vou dar uma dica muito fácil para você saber o que tem aqui dentro da caixa misteriosa. E a dica é a seguinte, a dica é a seguinte, ô Diogo, pedala velho, pedala, isso. Vai, 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 eu quero ir direto para a dica, direto para a dica. Vai levar também ingressos para o Rio Verão Festival, é usada por crianças e adultos, essa é a dica? Para lembrar você as dicas anteriores, pode ser de diversos tamanhos, é muito usado em escritórios, você usa para deixar recados, já matou, todo mundo já vai saber. Liga agora, 9577-9191, responda a pergunta que amanhã eu te ligo, tá bom? Direto para o trânsito do Rio, às 6h55, vamos ver como está o trânsito neste momento, Carlos Ferreira. Você que é o bom, é o bom, é o bom, fala Carlão. Valeu, olha só, Bate, estamos no elevado da perimetral, a chegada no Rio de Janeiro, o trânsito é intenso, uma grande movimentação de veículos, agora quem está deixando a cidade, indo ali nas pistas da direita, e elas estão em direção à Avenida Brasil, encontra pistas livres, Bate. Vamos dar uma olhadinha também, quem está saindo da Zona Oeste, Grajaú, Jacarepaguá, quem está indo para o centro, usa a pista da esquerda, e aí a descida, muito cuidado, porque está chovendo em alguns pontos, tem que ter muito cuidado aí, e o trânsito é um pouco mais intenso para quem está indo na direção do centro, Bate. Muito bem, vamos direto para o trânsito na linha amarela, estamos na altura de bom sucesso, nosso Mochilink, 6h56 no Rio, 6h56. Nesse ponto, Bate, estamos em bom sucesso, na altura de bom sucesso da linha amarela, olha como o trânsito já piorou em relação à primeira entrada, já tem muito mais retenção agora, Bate. Trânsito carregado, sentido Barra da Tijuca, vamos direto para o helicóptero da Record, sobrevoando a ponte Rio-Niterói, qual a situação da ponte agora? Estamos dando um passeio, um belo passeio pela ponte Rio-Niterói, as pistas da esquerda vão em direção ao Rio de Janeiro, o tempo de travessia, Bate, ele é de 17 minutos. Nesse ponto da ponte está legal, está bem bacana, só que um pouco mais lá para frente, no bom central, ali na altura, quando sobe para o bom central, o trânsito fica bem mais carregado, nas imagens que estamos mostrando aí, feitas pelo Raoni e também pelo Castione. Olha que imagem bacana, interessante, diferente da ponte, não é, Bate? Muito bonita a imagem, um cartão postal mesmo do Rio de Janeiro, direto para o centro do Rio, é você, Felipe Figueira. Pois é, Bate, olha, o motorista que saiu mais cedo de casa, está encontrando esse trânsito tranquilo, olha só, aqui na Avenida Presidente Vargas, nas duas pistas, sentido Candelária, o trânsito é intenso, mas flui sem retenções, sem problemas. Nas duas pistas aqui, sentido Zona Norte, também o trânsito é tranquilo, é um pouco mais tranquilo, o fluxo é menor, por isso, quem saiu mais cedo de casa, encontra esse trânsito bom agora, daqui a pouco, a situação aqui promete se complicar, né? Olha, pode ser depois do almoço, pode ser à tarde, pode ser no metrô, pode ser no ônibus, apesar que você tirar um cochilo no metrô e no ônibus, meu amigo, acorda sem bolsa, muitas vezes sem mala, pois é. Mas aquela sonequinha no meio do dia não é uma atitude de preguiçoso, não. Tirar um cochilo de meia hora faz muito bem para a saúde, como eu mostro agora para o senhor e para a senhora. Vamos lá. Quando o sono bate durante o dia, dá vontade até de dormir em pé. Melhor do que lutar contra o sono, é render-se a ele. Estudos indicam que a soneca melhora a memória, reduz pela metade o risco de infarto, diminui a pressão arterial e garante mais disposição física. O tempo ideal do cochilo é de até 30 minutos. Um cochilo de meia hora foi recomendado. Um cochilo muito longo poderia prejudicar o sono noturno, né, porque a pessoa já satisfez uma parte da necessidade de sono de dia, então ela teria uma dificuldade de dormir à noite. A sonolência é uma reação natural do nosso organismo, principalmente depois de uma refeição. É durante a digestão que o sono vem. Circula mais sangue no estômago e no intestino, e menos no sistema nervoso. A consequência é que o estado de alerta cai de forma brusca. A gente, de fato, no início da tarde, tem uma sonolência maior, uma tendência a dormir, que em algumas culturas é cultivada, né. Nessa empresa, em São Paulo, a soneca está liberada. Tem massagem relaxante. Naquela relaxada, você volta a toda disposição do trabalho. Muito bom. E tem também um espaço para dormir. É só reclinar a cadeira, puxar o cobertor e pegar no sono. Você fica no ambiente do escritório, sentado o dia inteiro, olhando para o computador, e é muito bom ficar na sua cadeira com esse ambiente favorável. Quer saber o que os chefes acham de toda essa amoleza? Não é preguiça, pelo contrário. É renovação da energia para poder produzir mais. É, o Bruno dorme tanto, cochila tanto, que precisa acordar. Não é só meia hora de ficar acordado que adianta. É meia hora de cochilo. Acho que é só meia hora de ficar acordado durante o dia. Não, meu filho. É meia hora de cochilo. São seis e cinquenta e nove. Atenção, e notícia gravíssima. Epidemia de dengue já atinge trinta e cinco cidades do Rio de Janeiro. Leonardo Lara com os destaques. Fala, Leonardo. Olha, Bate subiu de quinze para trinta e cinco o número de municípios do estado com epidemia de dengue. Isso já representa trinta e oito por cento dos municípios. Quase quatro em cada dez cidades do estado do Rio. A região mais afetada é a do noroeste fluminense, com treze municípios. Para se ter uma ideia, Bate, desde o início do ano até esta semana foram mais de quarenta e um mil casos suspeitos. Isso representa mais de oito mil casos a mais do que no mesmo período do ano passado. A boa notícia é que não houve registro de morte aí causada pela doença, Bate. Sete em ponto, sete em ponto. Ô, Leonardo Lara, cadê o Leonardo Lara ali? Pão, Leonardo, para mim. Já tomou o chimarão? Já, já. Estou esperando a Evelyn Bastos para a segunda rodada, Bate. É, lá no Rio Grande do Sul você passava frio aí nas entradas ao vivo. Agora você está passando calor. Apesar que hoje a temperatura não está quente aí em cima. Pois é, está bastante quente, bastante abafado. Mas ao contrário da zona sul onde está o Felipe Guedes, que tem chuva na Lagoa, aqui em Benfica, por enquanto, nada de chuva, Bate. Você viu que não dá para conversar com jornalista, né? Jornalista toda hora acha que é notícia. Estou batendo papo com você, pô? Parece que já deu até a previsão do tempo. Valeu, cara pálida. Sete em um notílio. Olha, notícia da madrugada, meus amigos. Um homem foi morto na linha vermelha. Me aparece morto no meio da linha vermelha, perto da comunidade da Prainha. A polícia investiga se o crime tem ligação com o tráfico de drogas. Pode trazer a reportagem, por favor. O crime ocorreu no quilômetro 20 da linha vermelha, quase no acesso à Via Dutra. Os policiais do batalhão de policiamento em vias especiais acreditam que a vítima foi morta no local. Foram encontradas no asfalto três cápsulas de pistola 9 milímetros. Dois tiros atingiram um homem, que aparentava cerca de 25 anos, e estava sem documentos. O que deve dificultar a identificação. O assassinato ocorreu próximo à comunidade conhecida como Prainha, onde, segundo a polícia, existe a venda de droga. No bolso do jovem havia uma tronchinha de maconha. Deixa eu falar com o Lelara. Léo, já identificaram esse homem que foi encontrado morto ou não? Olha, Bate, ainda não. A informação que eu recebi agora, Bate, é que ele tem uma tatuagem. E isso pode ajudar a polícia a identificar esse homem morto aí, nesta madrugada, em uma das principais vias expressas do Rio. Ele estava sem documento, apenas com uma bermuda, não tinha nada no bolso, além da tronchinha de maconha, que ele pode ter comprado em uma comunidade ali perto, e logo em seguida, morto aí pelos traficantes da região, Bate. E essa é a suspeita da polícia. Obrigado, Léo. 7 e 2, direto para o helicóptero da Recorte, para o Vão do Rio de Janeiro. Carlos Ferreira, Carlos Ferreira. Carlos Ferreira. Cabira, puxa o saco do Carlos Ferreira, que é uma coisa de boa. Fala, Carlão! É gente boa, Cabira. É, você está pagando quanto? Não é pouco não, hein? Está pagando o rabo de galo, né? Olha, Bate. Estamos na região central, na saída da ponte Rio-Niterói. O tempo de travessia da ponte é 17 minutos, mas o trânsito fica ruim na chegada ao Rio de Janeiro. Aí na pista, as pistas da direita, na saída à direita, nós vamos para a região da Leopoldina, e à esquerda, ali na região da Perimetral. O trânsito é ruim, tem uma retenção ruim para o motorista ali. E embaixo é o caminho da rodoviária ali, da Rodrigues Alves e também da Avenida Rio de Janeiro, onde a retenção é péssima todos os dias. Então, para o motorista, o melhor é seguir pela região da Leopoldina, Bate. Eu tenho agora uma outra notícia da madrugada. Um homem apontado como gerente do tráfico de drogas foi preso na Zona Norte. Letícia Levy. Quem que é o carapalho? Dê, Letícia. Olha, Bate. Policiais do batalhão de Olaria prenderam Fábio Lima da Silva, de 30 anos. Conhecido como Gordo, durante um patrulhamento de rotina em Cordovil, na Zona Norte. Ele é suspeito de ser o gerente do tráfico de drogas da favela Cinco Bocas, em Bras de Pina, também na Zona Norte do Rio. Gordo estava em um carro na companhia de outros dois homens. Contra ele há três mandados de prisão por tráfico e roubo. Os outros dois ocupantes do veículo não tinham passagem pela polícia e foram liberados. O caso foi registrado na delegacia da Penha, Bate. Obrigado, Letícia. 274, a polícia procura pistas de um caminhoneiro que foi sequestrado no Jardim América. Ele foi rendido por três homens armados enquanto tomava café. Filipe Figueira, me conta as novidades das investigações em busca desse caminhoneiro sequestrado. Filipe, é você. Pois é, Bate. A polícia já ouviu em depoimento quatro pessoas e suspeita que a motivação para esse crime tenha sido vingança. As câmeras de segurança da rua, onde o caminhoneiro Paulo César Veira da Silva, de 42 anos, foi sequestrado, podem ajudar nas investigações. O detalhe é que ele foi obrigado a seguir com os sequestradores no próprio carro. E o veículo de onde desceram os criminosos não teve a placa anotada. Desde então, a família do caminhoneiro não teve mais notícias dele, sequer recebeu um telefonema. Por isso, está desesperada, já temendo pelo pior e fazendo buscas até em hospitais, Bate. Vamos chegando, minha gente. Vamos chegando. São sete e cinco. Está virando moda sequestro no Rio, velho. Está virando moda. Ontem foi o rapaz que foi pego ali na Cidade de Deus, não é isso? Se minha memória não falha. Levado até o Morro da Covanca. Tomou oito tiros porque não quis pagar o resgate. Agora esse caminhoneiro. Cadê a segurança, por favor? Cadê a segurança? Não adianta. O PP é ótimo, mas também não adianta ficar só pensando em o PP. Deixa eu fazer meu café aqui. Deixa eu fazer meu cafezinho aqui, o Cadeirinha. Deixa eu fazer meu café. Cadê meu café? Cadê meu café? O Cadeira é uma coisa de louco. Essa é a música do Cadeira, velho. Faz 50 anos que o Cadeira tem 102 anos. É o operador de áudio mais antigo do Rio de Janeiro. Só que até agora não percebeu que essa nova é a música do Cadeira. Isso que a polícia já está de pé. Vou comer meu pãozinho aqui. O que eu vou comer esse pão? Vou cortar como o pão? Como é? Assim é sanduíche isso aqui? Mas o que? Sanduíche de nada? Sanduíche de nada? Hã? Dieta? O que é o Sanduíche? Opa, não tem nada. Olha, opa lá, o Bruno. Que saudade do Ítalo, hein? O Ítalo não me deixava passar esse aperto, não. Ô, seu. Daqui a pouco eu vou conversar. Daqui a pouco eu vou conversar. Ô, Cadeira, tá acordando aí, velho? Tá acordando. Então sobe o som pra você deixar a corda, ô, seu. Cara pálida. Sobe o som. Acorda, Maria bonita. Acorda, Cadeira. Levanta pra fazer o café. Vem, 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 vem. Eu tenho nesse programa o diretor de TV que é emissão impossível, velho. Cadê a música do Mauro Wagner aí? Qual é a música? Qualquer dia eu vou instalar uma câmera lá. Olha lá, olha lá. O operador de TV não lê também. É isso, Mauro? Que coisa. O editor a chefe compensa por tudo. Isso é uma grande realidade. Isso é uma grande realidade. Olha, dor e tristeza na despedida do menino de 5 anos encontrado morto dentro de um poço na Baixada Fluminense. A polícia investiga se o crime tem relação com a dívida de traficantes feita pelo irmão do garoto. O Rio acorda com a Record. No velório, a dor pela perda de Mateus. Na casa da família, o medo e as lembranças do menino. Todo mundo para ele era tio, tia, abraçava, era muito carinhoso. O corpo de Matheus Pereira, de 5 anos, com ferimentos, foi encontrado dentro deste poço no quintal da casa dele em Queimados, Baixada Fluminense. A polícia investiga se a morte tem relação com uma suposta dívida do irmão mais velho, de 19 anos, viciado em drogas. Esta testemunha diz que a família vinha sendo ameaçada por traficantes da região. Um deles entrou aí, ameaçou a mãe, falou que a mãe tinha que pagar a dívida, a mãe falou que não ia pagar. Uma dívida pelo conserto de um aparelho de TV teria motivado um outro crime brutal na Zona Oeste. A vítima foi uma garota de 11 anos. O assassino, confesso, acabou preso há dois dias. Parentes e amigos da criança encontrada no poço prestaram depoimento na delegacia. Três suspeitos, apontados pela família de envolvimento no desaparecimento do menino, foram interrogados pela polícia e liberados em seguida. O delegado que investiga o caso não quer se precipitar e prefere aguardar o resultado do laudo do Instituto Médico Legal. A gente vai saber se a morte foi ocasionada pela queda ou foi anterior. E vai descrever no corpo do garoto as lesões, para a gente poder avaliar se são lesões disproporcionais a uma eventual queda. Direto para o trânsito do Rio de Janeiro, chove em algumas partes da capital, você de casa não me assuste. É seis e meia o nosso encontro, seis e trinta em ponto. Carlos Ferreira. Elevado da Perimetral, importante ligação da Zona Sul com a Zona Norte, o Bate e as pistas da direita, elas vão em direção ao centro. Portanto, são as pistas que tem o trânsito mais carregado nessa manhã de quinta-feira. Vamos dar um pulinho agora lá em Jacareco, Aguá, Geremário Dantas, esquina com Edgar Werneck. Olha só como o trânsito está ruim nas pistas da esquerda. São essas que levam o motorista na direção do centro, Bate. Olha só como o trânsito está carregadíssimo. Muito bem, vamos direto para o nosso helicóptero A79. Estamos aonde, hein, Carlão? Radial Oeste, na altura do Maracanã. Olha só, Bate, como é que está o trânsito nessa manhã de quinta-feira. As pistas da esquerda são as pistas que levam o motorista para o centro da cidade. E eu tenho uma informação legal sobre essa região aí também, porque o gramado do Maracanã, ele já foi totalmente colocado. O gramado novinho para a Copa das Confederações. Dá uma olhada nessa imagem, Bate. 360 rolos de grama de 18 metros de comprimento por 1,20 de largura. O Maracanã teve a dimensão do campo um pouco reduzida agora, de 105 metros de comprimento por 68 de largura. Ficou o mesmo tamanho da Vila Belmiro. E já está acontecendo ali aquele trabalho de molhar o campo para que a grama possa pegar legal e os próximos jogos, os eventos, os testes, tenham condições de serem feitos no Maracanã para a Copa das Confederações em junho. Olha que imagem bacana do Maracanã. Pois é, estava legal. Mas agora ficou a tela preta. Daqui a pouco voltou a restabelecer o helicóptero ou não? Muito bonita, muito bonita a imagem. Finalizado o trabalho aí no gramado do Maracanã. Em 7h10, o incêndio é controlado no centro de Niterói. Leonardo Lara, é você. O incêndio assustou muita gente lá na região. Os prédios vizinhos também tiveram que ser evacuados às pressas. Ali na Avenida Hernani Amaral Peixoto, o fogo começou em um dos andares e se espalhou rapidamente. Bombeiros de Niterói combateram as chamas com a ajuda de uma plataforma mecânica. Algumas pessoas que trabalhavam no local tiveram intoxicação devido à fumaça. Mas, por sorte, ninguém ficou gravemente ferido em um prédio comercial em Niterói. E agora vão ter que contabilizar o prejuízo, Bate. Que barbaridade, hein? Que judiação. Olha, são 7h11 no Rio de Janeiro. Eu tenho a informação que foi preso o homem número 2 da hierarquia do tráfico de drogas no Jacarezinho. Ele está preso, segundo a polícia, o Lambão, como é conhecido, estava migrando para Morros, lá de Niterói. Esse cara pálido aí. E também em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu pedi para a brilhante repórter Adriana Rezende trazer todos os detalhes para a gente tomar café da manhã assistindo isso. Vai lá, Adriana. Há três meses a polícia via monitorando os passos do traficante, que mesmo após a ocupação do Jacarezinho, permanecia na comunidade. Bruno tem mais de seis anotações criminais por tráfico e homicídio. E fazia parte da lista dos bandidos mais procurados do Rio. O próprio traficante confessou que lá na comunidade vivia tranquilo, sem ser notado. Você conseguia passar despercebido se a comunidade está ocupada? Passou? Os policiais não te incomodavam? Não. Nunca pediram seus documentos? Já pediu, já. E não viram que você era foragido? Não, senhora. Como é que está lá a situação no Jacaré? O tráfico continua mesmo com a presença da polícia? Ah, isso aí é só levar para ver, que eu não sei não. Não tem mais nada para falar não. O traficante Bruno Ricardo Corrêa da Silva, conhecido como Lambão, é apontado como o segundo homem na hierarquia do tráfico de drogas, que agia nas comunidades do Jacarezinho, Manguinhos e Mandela, na zona norte do Rio. Ele foi preso em casa numa operação cercada de sigilo. Antes da instalação da UPP, o traficante chegava a faturar 60 mil reais por dia só com a venda de cocaína. Com a perda do faturamento, ele tentava agora montar a mesma estrutura criminosa nos morros de Niterói e São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Para driblar a polícia, Bruno trocava toda semana de telefone. Na casa dele foram apreendidos mais de 10 aparelhos de celular. O fato é que vai ver o tamanho da comunidade de Manguinhos, vai ver o tamanho da comunidade do Jacarezinho. É claro que eles andam sem ser percebidos. Não tem como você botar polícia em tudo quanto é canto da comunidade. Não é? É muito grande. Evidente que a comunidade é gigante. Agora, cabe a população dessas comunidades que estão vendo aos poucos que o melhor realmente é a pacificação, que tráfico não está com nada, que o melhor é ter polícia no local, ajudar a polícia a chegar até esses homens perigosos. Para isso tem o Disque Denúncia. Já está aprovado o Disque Denúncia. Tem anos de trabalho no Rio de Janeiro, que é um trabalho sério, que você liga, não precisa ser identificado. E também é uma ligação, obviamente, anônima. Não vão nem registrar o seu telefone. 2253-1177, você que tem informação em qualquer comunidade do Rio de Janeiro, pode, evidentemente, ajudar a polícia. Atenção, notícia urgente da madrugada. Letícia Levi, fala Letícia. Bate um arrastão levou pânico aos motoristas que passavam pela Rio Magé, na altura de Embariedo, que de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 10 criminosos saíram de comunidades da região e começaram os assaltos. Por conta da chuva e do nervosismo dos motoristas, acabou acontecendo um acidente e uma das pistas da rodovia foi fechada. Mas agora já está liberada, Bate. Em relação aos bandidos, a polícia faz buscas neste exato momento. Muito bem, são 7h14. Vamos ver como está o trânsito no centro do Rio de Janeiro. Fala, Felipe Figueira. Aliás, o Felipe está entrando lá, mas não tem um carro passando aí, Felipe. É melhor a gente falar de tempo aí. Pois é, Bate. Aqui começa uma garoa fina, de repente para, o tempo está instável e o trânsito continua estável. Mas aqui, sem trânsito, olha só que tranquilidade. Apenas os carros parados lá atrás, o sinal está fechado, a pista livre aqui e do outro lado a mesma coisa. A situação se repete. O motorista não enfrenta problemas aqui na Presidente Vargas ainda, Bate. É, repórter é bom, é assim. Você fala de tempo, ele sabe do que se trata. Interditou a rua aí para fazer entrada ao vivo. Parece que interditou a rua para o Felipe Figueira, velho. Não tem um carro ali na Avenida Presidente Vargas. Não é 7h15. Eu volto já com você, Felipe. Vamos direto para o nosso helicóptero sobrevoando o Rio de Janeiro. A 7h15 com o bom Carlos Ferreira. Diga, Carlos. Olha que trânsito bom na Avenida Brasil, na altura de bom sucesso, Bate. As pistas da esquerda vão em direção ao centro. A Avenida Brasil hoje é uma opção bem melhor que a linha vermelha, Bate. Ô Castione, o que está acontecendo com o nosso sinal aí? Vamos botar um bom bril na nossa antena. Vamos botar um bom bril. Deixa eu entregar as flores hoje. Deixa eu entregar minhas flores hoje, enquanto eu falo da linha amarela, para minha querida Zuleide Francisco. Zuleide Francisco de Volta Redonda. Zuleide, receba as flores com muito carinho. Você pode me procurar no Twitter, arroba Luiz Bate, e peça para receber flores aqui do nosso programa, ou então no meu Facebook. Você também pode mandar, e evidentemente, você manda, manda o nome da sua família, que a gente vai oferecer para você um café, ou então as nossas flores. Vamos direto para a linha amarela, a altura de bom sucesso. Carlos Ferreira, fala Carlão. Olha aí, pistas da esquerda para quem vai em direção à Barra da Tijuca. Trânsito está fluindo muito bem, Bate. Lá, para quem está chegando na Venda Brasil, é que tem um pouquinho mais de retenção, mas o trânsito não chega a ser ruim nesta manhã de quinta-feira, não. Muito bem, olha, o povo que estava passando hoje por Tomás Coelho, ficou muito nervoso hoje de madrugada. Eu estou falando para vocês exatamente pelo seguinte, teve troca de tiros, troca de tiros. A informação que me chega é que um dos bandidos foi baleado. Tudo teria começado a partir de uma perseguição a uma motocicleta. Tinham dois homens armados, se eu não me engano, nessa motocicleta. A polícia começa a seguir, só que de repente começa também a troca de tiros. Vamos acompanhar com o Leonardo Lara. Olha, Bate, os policiais faziam o patrulhamento de rotina nas ruas de Tomás Coelho, na Zona Norte, quando se depararam com dois suspeitos em uma moto. A dupla fugiu e os PMs iniciaram a perseguição em alta velocidade. A motocicleta entrou em uma rua sem saída, onde a polícia foi recebida a tiros. Os PMs revidaram e balearam um dos suspeitos, identificado como Fabrício Silva Santos, de 22 anos. Ele está em observação no hospital Salgado Filho, no Meier. No local onde funcionava um ponto de tráfico, dois menores foram apreendidos. Com eles foram encontrados 12 sacolés de cocaína, 94 trouxinhas de maconha, 200 cápsulas de cocaína, além de 71 pedras de crack. Léo Lara, a polícia já sabe quem é esse homem que foi ferido ou ainda não? A polícia já identificou o Bate, inclusive já pegou a ficha dele, ele não tinha passagem pela polícia, mas agora será investigado. E também a possível relação dele com o tráfico de drogas, já que esse confronto ocorreu em uma boca de fumo. A quantidade de droga apreendida chamou a atenção, inclusive, dos policiais. Só de cocaína, eram quase 200 cápsulas. Na verdade, os policiais faziam um patrulhamento de rotina, se depararam com a moto e a moto entrou nessa rua sem saída e bem no final dessa rua tinha a boca de fumo, onde os bandidos estavam armados e aí atiraram contra a viatura da polícia. Esses PMs revidaram, acabaram atingindo este suspeito que está internado no hospital Salgado Filho e, por sorte, nenhum PM foi ferido, Bate. Obrigado, Léo. Olha, hackers americanos divulgaram informações pessoais de celebridades e políticos dos Estados Unidos na internet. As informações incluem dados secretos da polícia do país. A reportagem é da correspondente em Nova York, minha querida Paula Moraes. Olha só como as celebridades estão entrando numa fria. A cantora Beyoncé e o marido rapper Jay-Z estão na lista das celebridades que tiveram dados violados. Foram postadas informações como o número do seguro social, que seria o CPF brasileiro, dados de cartão de crédito e telefones. Os atores Mel Gibson e Ashton Kutcher e a cantora Britney Spears também foram vítimas. Até a primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, caiu na rede dos hackers. Informações sobre a conta bancária e a hipoteca feita por ela foram parar na internet. O vice-presidente Joe Biden também não escapou. Os hackers foram ainda mais audaciosos. Chegaram a publicar informações confidenciais de um diretor do FBI. O departamento agora quer saber como informações tão secretas da polícia foram parar na internet. 7h19, a polícia procura por um jovem que estuprou uma idosa de 73 anos dentro de casa. O monstro era vizinho da vítima. Depois do crime, o agressor ainda voltou para pegar um celular que tinha esquecido um quarto da idosa. Felipe Guedes, que história horrível, não é? As pessoas, alguns seres humanos, estão cada vez mais macabros. Não pouparam uma senhorinha de 73 anos, Felipe. Pois é, Bate, ela ainda sofre de diabetes, não anda, não enxerga direito. Estava dormindo. Esse caso aconteceu durante a madrugada. Ela estava dentro de casa, sozinha. E esse jovem, Rodrigo Castro, de 23 anos, teria invadido a casa dela, estuprado a senhora. E como você disse, isso aí, por cerca de duas horas. E depois, quando saiu, se lembrou que tinha esquecido o celular dentro da casa dela e voltou para buscar. A polícia civil disse que esse caso está sendo investigado sob sigilo. Ela, por pouco, não morreu. Mas está, claro, muito traumatizada com tudo isso que aconteceu. Esse jovem seria pintor de uma construtora e agora está sendo procurado pela polícia. A polícia, inclusive, tem algumas fotos dele em que ele exibe tatuagens que ele tem pelo corpo. E isso, claro, vai acabar ajudando a polícia e as pessoas a identificarem esse suspeito e ligarem. Qualquer informação é sempre muito bem-vindo. Inclusive, para o Disque Denúncia, Bate. Olha, e a lei desse país é tão vagabunda que os próprios presos têm ali o seu código interno com estupradores, com esses tarados, com esses vagabundos. E lá mesmo ele vai ter o que merece. Vagabundo. Tomara que a polícia coloque logo a mão nesse canalha. São 7h21. Agora os chamados motoboys terão a profissão regularizada. O DETRAN fechou uma parceria com a polícia militar e vai oferecer cursos gratuitos de formação de motofretistas. Leonardo Lara, me conta. Olha, Bate, quem nunca reclamou no trânsito de motoboys em alta velocidade, cortando os carros, mudando de faixa a todo instante? Pois agora o DETRAN vai disponibilizar cursos para formar esses motoristas aí que dirigem essas motocicletas. As inscrições podem ser feitas pelo site do DETRAN, o detran.rj.gov.br. E a polícia, a partir dessa parceria, disponibilizou várias instalações dos quartéis. São 10 quartéis, além de 12 UPPs, para que esses motoboys possam ter os cursos sem pagar nada, que é o melhor, né, Bate? Exatamente. 7h22 no Rio de Janeiro. Daqui a pouco tem o RJ no ar. Daqui a pouco tem o RJ no ar com o meu querido Gustavo Marques aqui na Record. Já tem o helicóptero aí? Então vamos direto para um giro no trânsito no Rio de Janeiro. Eu tenho imagens das câmeras da 7h22 da região norte do Rio de Janeiro. Sobe na Zona Norte, hein, ô Carlão? Sobe sem bate. Nós estamos na Avenida Maracanã e olha só como o trânsito é livre nos dois sentidos. Muito bom para quem sai. Agora só tem que tomar cuidado com a chuva. O motorista tem que tomar muito cuidado com as pistas escorregadias. E vamos agora para a Avenida Braz de Pina, na Zona Norte, ali na altura do Largo do Bicão. O trânsito é intenso, Bate, para quem vai para a Avenida Brasil. Quem segue na direção da Avenida Brasil tem que ter bastante paciência, Bate. Muito bem, direto para o helicóptero da Record 7h22. 7h22, fala Carlão. Estamos na linha vermelha, na altura da Ilha do Fundão, o complexo da Maré. O trânsito vai bem para quem chega no Rio de Janeiro pela linha vermelha. Mas quando alcança ali o complexo da Maré, aí acontece isso aí, Bate. Uma retenção enorme. Quem está nas pistas da direita vai em direção ao centro da cidade, Bate. Avenida Presidente Vargas com o repórter Felipe Figueira. Vamos lá, Bate. Falar do trânsito aqui, olha só. Ficou um pouquinho intenso agora lá nas pistas, sentido Candelária também, para o motorista que vai acessar a Avenida Rio Branco. Começa a ficar um pouquinho mais carregado. O que começa a mudar aqui também é o tempo um pouquinho, olha só. O sol está começando a querer aparecer lá. Está escondido pelas nuvens. Daqui a pouquinho ele vai dar as caras. Eu vou pedir, inclusive, agora, viu, Jordan, para o nosso helicóptero mostrar o céu. Me corta para o helicóptero, por favor, para a gente mostrar, viu, Cassione, o melhor do ar. Vamos mostrar como é que está o céu do Rio de Janeiro. E aí já dá para ter noção também como está na região metropolitana. Tudo fechado no céu do Rio de Janeiro. O Leonardo Lara tem as informações da previsão do tempo agora para a baixada. Pois não, Léo? Olha, Bate, o tempo deve permanecer assim, fechado, durante todo o dia na Baixada Fluminense. O calorão aquele, Bate, diminui um pouco. A máxima não passa nos 30 graus. Mínima de 25 graus. Na região, os rios, que estão com elevado nível, aí estágio de atenção, os moradores de áreas de risco devem estar bastante atentos a essa situação. Isso por causa da chuva dos últimos dias e também das últimas horas. Por isso, a Defesa Civil está monitorando o nível dos rios, mas o tempo deve permanecer mesmo fechado, Bate. Muito bem, são 7h24. O advogado da família do ciclista atropelado na Avenida Paulista, lá em São Paulo, quer que o motorista responda por tentativa de homicídio e não por lesão corporal. A gente viu, inclusive, a lista, a comanda do que esse motorista havia consumido na casa noturna antes de atropelar esse ciclista. Tinha vodka, tinha energético e depois teria pego o carro para dirigir e quase que matou esse ciclista. O braço do ciclista foi arremessado em uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo e agora o ciclista luta para conseguir ter uma vida mais digna. Vamos acompanhar aí o desdobramento desse caso com a minha querida Daísa Bellini, 7h25. A mãe do ciclista, David Santos Souza, passou o tempo todo com as fotos do filho nas mãos. Ela disse que quase não dorme, que não vai ao trabalho e que não sente raiva do motorista que atropelou o filho. Eu não posso dizer que eu vou ter raiva porque ele não vai trazer o braço para o meu filho de volta mais, né? Eu sempre tenho que ser feito à justiça, né? Comovido com a história de David, seu Nelson, dono de uma loja de próteses, resolveu fazer uma doação para o limpador de vidros. Qualquer de melhor para poder restabelecer a cidadania desse rapaz novamente. E nós vamos ajudar a família prótese dele, que é o mínimo que podemos fazer. Nos próximos dias, um técnico em prótese vai até o hospital onde o David está internado para fazer uma avaliação e saber qual o nível de amputação do braço do rapaz. A partir desta análise, uma prótese será confeccionada especialmente para ele. A alta tecnologia da peça vai possibilitar a ele até mesmo desenhar. A mãe está impressionada com a força de vontade do filho. Ele não desistiu do som do início. Ele vai terminar o ensino médio e que ele, no meio do ano, ele quer começar a fazer um curso técnico de segurança. Muito bem, são 7h26. E enquanto a gente não tiver uma pena maior para o motorista que atropela, principalmente, nesse caso ainda não foi confirmado, se ele realmente tiver bebido, precisa apodrecer na cadeia. É apodrecer na cadeia, aliás. Eu queria que alguém me explicasse, eu queria que o senhor e a senhora me explicasse que país é esse, onde a pessoa mata, mata uma pessoa e para a justiça a vida dessa pessoa nada mais é do que 7 anos na prisão. Nesse país, uma idosa de 73 anos é estuprada com requintes de crueldade e nada mais é para a justiça do que uma pena de 2 anos na prisão. Essa é a realidade desse país. Enquanto a gente não mudar o código penal, a gente não vai conseguir andar na rua com segurança. Não vai. O andido sabe que mata, vai para a cadeia e sai como se nada tivesse acontecido. Depois de um tempo, livra. Livra-se até do nome sujo. 7h27 no Ilme, das imagens do trânsito na capital. Vamos ver como está o trânsito na capital. Visconde de Niterói, Carlos Ferreira. Visconde de Niterói, na altura da comunidade da Mangueira bate. O trânsito é mais carregado para quem vai em direção ao centro e está usando as pistas da esquerda. Vamos dar um pulo agora lá na linha amarela, mostrar o trânsito na linha amarela, na direção do centro. Nós estamos na altura de Teocastilho. E aí, para o motorista, como o trânsito está bem intenso, para o motorista a melhor opção é pegar lá no pedágio a reversível, porque anda bem melhor, flui bem melhor o trânsito para quem vai em direção ao centro. Bate. Muito bem, agora são 7h27 no Rio de Janeiro. Cadê o Gustavo Marcos?